Então fiquem aí com algumas cenas criadas por eles durante esses dias e se vocês gostarem muito desse vídeo, por favor, estorem o botão de like pra gente continuar fazendo e ver o que vocês acham, fechou? Tamo junto, até a próxima e deixa o likezão! Aí, ó, pronta, agora vocês viram comigo. Ninja? Mano, f***, velho, campeonato de pelo não, vamo lá, pô. Vão embaixo ver que o rapaziada tá, campeonato de pelo. Campeonato de pelo. O Crocs ali, um minutinho, no primeiro perder a mira, tá no 3, sana, especializando montado aí, ó, geral preparado. Boa, boa, rapaziada, como todo mundo já sabe, o Gigi é de mais um confronto muito importante pra nós, igual sempre, tá ligado? Igual o chefinho falou, temos desfalcado, entendeu? É guerra importante, é confronto importante, todo mundo aqui é importante também. Ninguém ganha nada sozinho, todo mundo aqui tem sua função, todo mundo aqui sabe do seu potencial, entendeu? E se a gente tá aqui, não é à toa. Se a gente ganha um stand de guerra, tamo invencível até hoje, não é à toa. A voz dele no jogo saindo horrível. Vamos, vamos, vamos! A voz dele no jogo saindo horrível. E qual que é a expectativa? Mano, a expectativa é sempre alta, né, mano? Representar uma grande torcida aí. Faz um tempo que a gente não faz uma guerra na cidade, tá, vai, a gente jogou duas ilhas, ganhou mais duas. Mas a gente, mano, deu uma animada aí e vamos pra cima. Minha expectativa é sempre alta e é isso. É nóis. Ó, caralho! Tava tipo, esses vídeos, tá tipo aqueles de campeonato, tá ligado? Tá muito bom a produção, caralho, tava tipo, foda. A gente tá pegando umas 3, 4 quilos de vantagem dos caras chegando, mano. Tá aí o Brasil e a Thay, marcando a praia. Tem alguma via pros caras aqui, vem de lá, tá ligado? Tem alguma via pros caras aqui, vem de lá, tá ligado? Nós ficamos no drop, tá ligado? E mata, velho. Não sei lá como que é o nome, falei errado. Backdoor? É, atrás das câmeras. Alguma coisa assim, velho. Falei errado. Falei errado, peraí. Rapaz, é porque eu tava com os trecos. Eu tava com o Brasil, deitada. Lá no negócio, marcando a avenida. Caralho, caralho! Quebramos, quebramos, quebramos. Dá uma palavrinha. Cara, é difícil, né? Tá pegado, caiu uns nossos já. Tô aqui tomando uma aguinha aqui, dormir num canto aqui pra não tomar uma ligada. Mas o bagulho tá de verdade, vamos ver o que vai dar aqui. Tá gostosinho. Quero que o Brasil, o Alvaro saque a roupa de mergulho, você também, pegue a roupa de mergulho. Vai ruxar a XLS depois que a gente ir arrumar. Após Panameira, do chefe e do CJ, a gente vai nadar pelo rio e vai dropar atrás deles. O chefe não vai dropar do carro e nem a XLS. Quando eles levantarem, a gente vai sair da água e vai matar eles de escote e votar pra água, fechou? Só pegando como vai... Caralho! Caralho, cuzão! Ah, tô louco, pô, 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 pô! Tá aqui uma moto, você todo, o trinho e o indignido do que eu tô aqui, tá? Volta, 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 CJ, volta! Cara, essa é a mira do chefinho. CJ, se chama, se chama, se chama! Cabe no carro, quebra o carro, caralho, quebra o carro! Essa mira do chefinho é... Não deixa sair vivo, caralho! Não deixa sair vivo, não deixa sair vivo, não deixa sair vivo, só vai, só vai! Dropou, cuidado, 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 não morre, não morre, não morre! Matei outro, matei outro, matei outro! Mais um, mais um! Cadê ele? Lá atrás da moita, lá atrás da moita, lá atrás da moita! Matou, matou o cara, matou o cara! Não, se você subir a montanha, você mata ele! Caralho, cuzão! Pega o direito e mata ele, pega o direito e mata ele! Matei, matei, matei! Aí! Caralho, a Dixon do... Caralho, a Dixon do Galego, mano! Eu ia gaguejar tudo quando eu for falar... Matou, matou, matou! Acabou? Acabou, acabou, acabou! Acabou! Vamos, caralho! Eu ia gaguejar tudo, véi! Vamos, moral! Aí, rapaziada! Acabou de chegar mais um integrante da França pro nosso guticampzinho! Integrante de peso! Hoje tem mais coisa já pra gente fazer! Então vai ser importante pra nós! Olha aqui, cara, gente! Olha o meninão lá! E aí, pai? Tá animado, papai? Tá animado, sempre, né? É isso, vamos embora! Então aqui, já tem coisa pra fazer, já! Vai, agora! E aí, segundo dia hoje! Vamos ver como é que tá os preparativos aqui! Dia de Banco Central! Acho que vai ser massa! Primeiro Banco Central da França aí! Todo mundo reunido! Maioria, né, pelo menos! Pera, cadê o colírio que manda aí dentro? O pessoal no FIFA ali, ó! Eu não achei! Vamos sempre os mesmos, né? E aí? E o banquinho, pai? E aí, aquecimento aqui! Meu Deus, pra que acender a luz? Não, daqui! Pode apagar a luz de novo, por gentileza! Pré Banco, é o Banco dos Neuros, é uma Nutelinha, todinho, e dois bisnagas, lançou aqui, ó! Faz um pouquinho da Nutella, passa de um lado do pão, não sei se é muito não, né, mano? É pouco, passa do outro lado, junta uma na outra, ó! Tá pronto! E aí, preparando aí? Fazendo a guloseimas aqui, papai, baseado em comer no game! É, são muito milp! E aí, é parkoura, né? Vamos pegar pra ele, pegar pra ele, lá, banho! E aí, meu padrão? Caralho! Que estrutura, pai! Pô, aqui, agora! Abre um pouquinho pra cá, comigo! Qual que é a ideia? Vamos botar um... Uma pimenta aqui, tenebrosa, no Ruffles! Vamos pegar uma ali, e é pra fazer essa peripécia, peraí! Mas é essa peripécia! Coitado, mano! Coitado, véi! Vem, dá um depoimento, vem, dá um depoimento! Vai, Detson, vem você! Pega mais um aí! Coitado, Manu! Manu, forte, pai! É forte, hein? Mas é, dez contra dezessete, vai ser, mano, difícil, tá ligado? Mas dá pra ganhar, como sempre, né, pai? Quando foi fácil com nós? Fala pra mim, nunca foi, nunca foi! Nunca foi e nunca será, pô! Preparação a mil pro Banco Central, já tamo aquecendo aqui, tá ligado? Eu, vou falar pra vocês, o segredo meu, vou confessar pra vocês aqui agora, eu tenho mania de todo o bagulho que a gente vai jogar, que é importante, que precisa da concentração, eu tenho as morais de, mano, pegar a bola, chutar no travessão, anda assim, tá ligado? Só pra me concentrar mesmo, fazer o meu bagulho, a ideia já tá ali pronto, já, tá ligado? Que cara mentiroso, mano! Que cara mentiroso do caralho, velho! E é isso, vamos ver o que vai dar aqui, confiança sempre lá em cima, vamos pra cima, vai dar mais! Ah, enfim! A expectativa é igual disse ontem, é sempre alta, né, representar uma grande torcida, uma grande comunidade, mas eu acho que a gente nunca perdeu o Banco Central, espero que não seja hoje, e vamos pra essa cabeça, que é tudo nosso, nada deles! Caralho! Fala comigo, expectativa! E aí, vamos dar, treinamos o dia inteiro aí, focado! Vai ser só bala, vamos juntos! Qual que é a sensação de não ser escalado? Cara, é triste, mas eu confio que não foi escalado! Ah, não! Não, 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 não! Bateu uma travessão lá da lua, Lau! Não foi escalado e tá só aqui relaxando, né, pai? Deixei os amigos aí, fazendo a brisa do solzinho! Caralho, cuzão! Colocaram o chefe morrendo! Mancada! Parabéns, MVP, Virão! Boa, Virão! Boa, Virão! Boa, boa! Boa! Mano, chegou o fim aí, do dia 2, hoje rolou o Banco Central aí, o primeiro Banco Central da França, na CISO 4, Cidade Alta. Os moleques tão aí, dando uma jogadinha, outro vídeo. Mano, não esqueçam de deixar o like, comentar bastante, se inscreve no canal, que vai vir muito mais conteúdo por aí, puxou? É nóis! E aí, rapaziada? Eita! Hoje é dia 3, da mansãozinha aqui do Chapeca. Hoje vamos lá, o Banco de Palito. Um está jogando FIFA, outro está treinando ali, outro está fazendo live, tá ligado? Chegou mais dois integrantes, chato, pra essa resenha. Não é não, Betinho? Ah, olha aí, o sino já tá passando ali, ó. Ô, Toi! E aí, fica aí, mano! Tá tendo vlogzinho, pai? Vlogzinho, rapaziada! Vem aí, mano, de busão, nove horinhas, vários BO na caminhada. Cara, o Toddynh é muito paulista, véi. O Toddynh é muito paulista, mano. Cara, ele é muito paulista. Três vezes, tive que ir debaixo do busão, pra cima do busão, dois andar, foi loucura. E ele é mineiro. Ih, eu sei. E ele não é paulista ainda. Vai, tá o feeling top, tá ligado? Como que ele é paulista, ele nem é paulista, véi? Ele é muito paulista, mano. Aí, já vim entrando aqui, tá ligado? Já tô aqui, ó. Do foco da Vale, aqui no novo Gui. Salve, rapaziada. Meu nome é Guilherme, participado por parte da França. Ó, o Gui. Manda um salve, hein, rapaziada, pra aparecer aqui, ó, no vídeo usado. Ó, salve, 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 salve. E, mano, na madruga, aconteceu uma coisa embaixo. Caralho, cara. Três horas da manhã, subiu aquele aroma, né? Aquele aroma, mas... Ah, cidade do Lidoado, é, então. Ele é muito paulista. Eu era um ninja, tava fazendo, deixa lá, normal, né? Tranquilo, gado. Irmão, quando só deu um, aí já ficou, ó, daquele jeito, na mão, e aí o Gui, o primeiro que sentiu, o chefe, não abusou nada, só, mano, não ficou na dele. Quase que não pensei de todo mundo, e quase minha tudo, né? Já já vai rolar o banco de palito, né, mano? Os moleque desse cara, não, se miou, véi. O Alpara, os meninos que não foram ontem no Central, era pra eu ser escalado, mas o Brasil vai no meu lugar, que ontem ele não matou ninguém no banco, né, mano? Então, tem que deixar o irmão fazer o peguinha dele, né? E aí, vai ter castizado a noite, e vocês vão estar junto com nós também, tá ligado? Não se esqueçam de se inscrever, de comentar aí, e falar se vocês estão curtindo ou não, puxou? Rapaziada, todo mundo com fome, mostra aí, rapaziada. O cozinheiro, o que que tá tendo aí pra nós? Tá tendo aquela linguiçinha lá, aí. Vai, linguiçeta. A linguiçeta, arroz, tem arroz também, Caralho, que tu não? Vamos ver se tá soltinho, vamos ver se tá soltinho. Nossa, Caralho! Estrutura, pô! Ó, levanta a mão todo mundo aí, pra ver o que fala pra louça. Levanta a mão. Você não, você não, bora, bora, bora. Coloca o número de 1, 2, 3, 4, 5, na roda, e aí conta, 0, 1, 2, 3, 4, 5, Os caras, nossa. Fudeu. Se fudeu. Tá posicionado aí? Já. Pronto. Tá posicionado aí, pai? Claro, pai. Você fez essa peca? Fala em uma, véi. DC, Brasil. Oi, posicionado? Posicionado aqui, vamos dar, hein? Marcha. Nossa, eu fiquei com dó dos caras, mano, eles não conseguiam ir, véi. Aí, não deu. Não, mas era o seguinte, tava no meio do banco de paleta aqui, deu um apagão geral de novo. aqui miou, aqui já miou, pai. Aqui miou, pai. Pô, sacanagem, tava fruto pra dar o combate aqui, pô. Fala, galera. Vamos ali pro kart agora. Rapaziada tá vindo ali atrás. E é isso, acompanha nós aí. Videzinho longo. Eu imagino, calma aí. Eu vou falar dessa cena. Eu imagino muito o câmera, tá ligado? Ele deve ter, tipo, andando agachado pra pegar a cara do albara. Ele deveria estar andando agachado, tipo, tá ligado? Andando agachadinho pra ficar do tamanho do albara. Pra você, fechou? Ajoelhado. Ele deve ter ficado, tipo, todo corcunda, tá ligado? Mano, cartezinho agora aqui, ao vivo e a cores, com a turma da França. Veio uns agregados também aí, aliados de BH e companhia. Mas, mano, vai ser da hora. Cartezinho insano, vamos pra cima. Pajado já. Tô pronto já. Aqui vai ser só vá, pô. Passar um milhão, ninguém vai ver nada. Esquece. Pode me chamar de relâmpago McQueen, pai. Eu já vou pegar essa aposta aí, o peitão. Acho que é assim, né? Próximo assim. Mano, primeira vez no kart, não sabemos o que fazer. O albara ficou enchendo o saco da rapaziada. E não vou por ele. Essa é a questão, será que ele não teve tamanho? Conseguimos lá um empacinho lá no meio da pista. Vamos lá agora, bora. Será que tem que trazer o tamanho apropriado? É a primeira vez, então vale a experiência. Na próxima vez, eu tenho animais estudados, estudar o campo, gramado, pra ficar melhor. E aí, pai? E aí, pai? Ficar no pódio. Mano, fiquei em último, primeira vez aqui, muito difícil. Tem vários oponentes à altura aí, eles estavam vendo vídeo, treinando. O SPK tem um cockpit em casa pra treinar. Ele ficou com medo? É a primeira vez, mas eu prometo que eu votarei mais forte, fechou? É nóis. E aí, pai? Cansou? Cansei demais. Tá vendo só uma água aqui agora. Décimo lugar, péssimo desempenho, primeira experiência, tá valendo. Mas... Fiquei hypado, gostei demais isso aqui. A mudança de humor. Porra, décimo lugar, caralho, velho. Rapaziada, então chegamos aqui no final do terceiro último dia, gravando pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, curtindo aí um pouco da nossa rotina, um pouco do nosso filho aí antes das guerras, de ações e tudo mais, que ele não é sempre muito importante. E tão juntos. Mano, agradeço também ao SPK com hospedagem, né mano? Ao Lógico Lindo, então, contato pra todo mundo. A vocês que apoiam a gente todo dia nas lives. Obrigado, rapaziada, aqui tem um... Brasil com vergonha sem graça. Eu acho que o SPK tava um pouquinho com vergonha também. Eu vou mostrar a transidez pra vocês. O Gui tava aqui na brisa dele. Tô compartilhando isso com vocês, de mostrar a rotina antes das coisas acontecerem. Não esquece de passar um feedbackzinho no comentário do vídeo. O Biro, do nada aqui também na brisa. Tamo junto. Valeu! Tchau!